Olá pessoal, vou mostrar pra vocês hoje onde que as galinhas da Angola elas dormem veja aí, acompanhe o vídeo, veja aí, vamos ver se nós consegue filmar olha aqui, elas dormem aqui, olha, dá uma olhada e elas são muito arisca, se a gente fizer muito barulho elas voam do puleiro aqui do lugar que elas dormem então tem que ser muito, não fazer barulho, porque elas são muito espertas, muito bravas isso é animal selvagem aí essas quatro dormem aqui, esse outro lado e essa daqui essa daqui tá meio arisca, ela tá querendo voar tem que ficar esperto fazer bem tô com uma lanterna aqui que não tá muito boa a luz as pilha tá meio fraca, mas dá pra vocês verem aí tá certo? é, só mostrando as galinhas da Angola aqui do meu trabalho aonde que ela dorme aonde que ela dorme que vai voar a escada ela voar elas não são muito bravas elas isso aqui pessoal, elas elas ficam aqui no meu serviço isso é pra comer um escorpião é, barata né, essas coisas ok? acompanha o vídeo aí vou mostrar um pé de jabuticaba pra vocês aqui pessoal, é um pé de jabuticaba ele é um jabuticaba não ele deve ter o que? um metro e meio mais ou menos de altura mas ele tá carregadinho é porque é a noite e tô aluminando aqui a lanterna não tá muito boa mas dá pra vocês ver se dá pra vocês verem aí é de jabuticaba não rapaz e é muito doce ver a jabuticaba dele é é muito uma maravilha vou mostrar pra vocês aqui a altura dele se ele tiver até um metro e meio ok pessoal? se vocês gostar do vídeo se inscreva no canal deixa o like e até o próximo vídeo